Três tipos de tesoura que se usa muito dentro do salão, laser, fio navalha e a desfiadeira. No meu caso, eu só trabalho mais com a fio navalha e a desfiadeira, que é aquela tesoura de dentinho lá, tá? A fio, a laser, eu indico muito pra quem tá iniciando, tá? Então a dica de tesoura pra quem tá iniciando, pra fazer uns cortes mais definidos, é a laser, tá? Pra dar mais precisão na hora do corte, ok? Porque às vezes a fio navalha resbala e aí não te ajuda muito, te complica. Então começa com a laser e aí você vai aperfeiçoando, vai melhorando. E aí depois você vai ter muita prática e vai trabalhar só com navalha, tá? Fio navalha, tesoura, fio navalha.